E do jeitinho que tu gosta, do jeitinho, que tu gosta, do jeitinho Sabe o que é que eu gosto? Gosto da pegada segura, das que sabe Cê tá forte, das que arranha com a unha Das que dança piseiro, das que sabe beber pinga Das que me deixa louco, assim Sabe o que é que eu gosto? Gosto da pegada segura, das que sabe Cê tá forte, das que arranha com a unha Das que dança piseiro, das que sabe beber pinga Das que me deixa louco, toma Ele tá louco de balão, eu tô louca de balinha Se concentra vai mozão, bota na minha pepequinha Ele tá louco de balão, eu tô louca de balinha Se concentra vai mozão, bota na minha pepequinha E do jeitinho que tu gosta, do jeitinho Eu gosto do jeitinho que tu gosta Do jeitinho que tu gosta Sabe o que é que eu gosto? Gosto da pegada segura, das que sabe Cê tá forte, das que arranha com a unha Das que dança piseiro, das que sabe beber pinga Das que me deixa louco, assim Sabe o que é que eu gosto? Gosto da pegada segura, das que sabe Cê tá forte, das que arranha com a unha Das que dança piseiro, das que sabe beber pinga Das que me deixa louco, toma Ele tá louco de balão, eu tô louca de balinha Se concentra vai mozão, bota na minha pepequinha Ele tá louco de balinha Ele tá louco de balão, eu tô louca de balinha Se concentra vai mozão, bota na minha pepequinha Do jeitinho que tu gasta Do jeitinho que tu gosta Raiz Cbz, o mural de Viva Eira Do jeitinho que tu gosta? Tchau Tchau